Agora no nosso Fala. Bom dia Lucas, até daqui a pouquinho. Bom dia pra você Edson, ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando agora nesta sexta-feira porque o Fala Pará já está no ar. Chuva forte de verão deixou o trânsito complicado e também trouxe prejuízos. Tem ainda a expectativa pro jogaço entre Remo e Vasco que vai acontecer. Também molhou e frustrou os planos de treino do Vasco da Gama. O time carioca está em Belém, onde enfrenta o Remo hoje à noite pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem comigo ficar bem informado com um resumo das principais notícias do Estado. É a nossa manhã, juntinhos! Um ônibus com passageiros virou na rodovia BR-155 no trecho entre Eldorado dos Carajás e Xinguara. Municípios do sudeste paraense. Felizmente, ninguém se feriu. Imagens de circuito de segurança registraram um acidente gravíssimo em uma esquina da cidade de Parauapebas. A vítima era um jovem. Já segue falando sobre acidentes no trânsito, principalmente envolvendo bortes de crianças por atropelamento. Só esta semana, três casos foram registrados na região metropolitana de Belém. Lamentável, né, minha gente? Agora, presta atenção nessa história absurda e impressionante. Uma égua ficou presa ao cair em um bueiro aberto na Rua 2 de crimes cibernéticos. Só em Altamira houve um aumento considerável nos últimos meses e nós sabemos que essa é uma realidade no mundo inteiro. Segundo a polícia, o uso mais intenso da internet nesse período de pandemia provocou o crescimento desse tipo de ação praticada, principalmente via aplicativos. 7 horas e 40 minutos, a gente segue falando desse assunto aqui no nosso Fala Pará, porque um estelionatário foi preso, acusado de participar de uma associação criminosa que enganou mais de 500 pessoas aqui no Pará. Segundo a polícia civil, a quadrilha movimentou cerca de 60 milhões de reais. A gente mostra agora o drama dos moradores da passagem Alvino, no bairro do Guamá. A rua não tem pavimentação e com as chuvas fica intrafegável e a água costuma entrar nas residências. O Edson já está aqui com a gente. Bom dia pra você, Edson. Olha, hoje é sexta-feira 13, o Remo está na posição de número 13 na série B. Tem alguma coisa a ver? Pelo amor de Deus, fala que não, né? A bucha está solta por aí. Pelo menos são 13 pontos, né, Lucas? Já são 20, já é um respiro bem maior pro Remo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que assiste e a gente não fala parar. Tem essa coincidência do 13 com a 13ª posição, mas se tudo der certo pro Leão, hoje ele sai dessa 13ª e sobe bastante na tabela. Pra isso, precisa, logicamente, vencer esse Vasco, que vem de dois resultados positivos aí. O time carioca começou a embalar, né? Bateu vitória, bateu Vila Nova e entrou de vez na briga pelo G4. Nesse momento, é o sexto colocado da competição com 28 pontos. Tá atrás do Sampaio Correa, que tá abrindo o grupo dos quatro primeiros times aí. E também cinco pontos atrás do Curitiba, que tá liderando o campeonato. Ou seja, o Vasco já tá cada vez mais olhando pra cima, assim como o Remo olha pra cima pra pensar em pegar esse Vasco. Um jogo que não acontece desde 2016. Na ocasião, houve dois duelos, Lucas. Pra quem não lembra, foi pela primeira fase da Copa do Brasil, vitória vascaína nos dois momentos. Hoje, os ventos podem sofrer a favor do leão azul paraense, que pensa nos três pontos. Pra se afastar também de vez da zona lá de baixo, a zona do rebaixamento. O futebol de um projeto social que acontece no bairro do Parque Verde, aqui em Belém. Que tá tentando ajudar aí atletas que querem ir pro Mundial de Jiu-Jitsu. Que vai acontecer mês que vem em Fortaleza, na capital cearense. Funcionando aí há cinco anos, esse projeto atende mais de 150 pessoas de lá da comunidade. E acumula títulos difíceis de se aconsarar, viu? Mas acima dos troféus e das medalhas, Lucas, o principal mesmo é transformar vidas e histórias. É uma boa iniciativa, né? Pois é, né? Isso aí o próprio projeto fala, mente ocupada, né? Agora, se o pessoal de casa que tá acompanhando agora, por sua participação, hashtag férias pra você, né? Férias, férias, férias. Partiu. Volto daqui a um mês no Esporte do Fala Pará, tá bom, Lucas? Tchau, tchau. Um abraço. É, daqui a pouquinho, é verdade, olha, a Eliana não deu falta não. Pois é, daqui a pouco eu tô na previsão do tempo, mas vou te ver ali atrás, ali na tela. Volto só daqui a um mês. Tchau pra todos. Tchau, tchau. Grande abraço. Seguindo aqui com o nosso Fala Pará, agora a gente vai falar sobre assunto policial, porque a Polícia Civil da cidade Bonito, no Nordeste do Estado, apura o caso de um ex-funcionário da Secretaria de Saúde. Ele é acusado de usar a ambulância do município sem autorização. Oito horas em ponto, a Secretaria de Saúde de Bonito informou que a UTI móvel é utilizada nos casos mais graves. Já para... Olha, apesar da chegada semanal de novas doses de vacina contra a Covid-19 aqui no Estado, o quantitativo ainda é pouco. O Pará é o segundo que menos recebeu imunizantes no Brasil. O Ministério da Saúde já foi cobrado pelo governo estadual. Está curioso para saber como é que está o calendário de vacinação no Estado? A gente traz agora os dados da pandemia para a gente ficar por dentro e saber como é que anda avançando aí a vacinação em todo o território. Quer ter um sorriso bonito sem precisar pagar muito por isso? Amanda Pereira nos conta como. O governo do Estado anunciou a construção de mais uma ponte. A gente vai para um breve intervalo e na volta te mostro os transtornos e prejuízos deixados pela chuva forte que caiu. Oito horas e dezesseis minutos, esse é o seu Fala Pará, nessa sexta-feira. A tarde de ontem foi de chuva forte em Belém. Várias ruas ficaram alagadas, trazendo riscos e prejuízos para motoristas, ciclistas e pedestres. O sol que aparece sempre no início da manhã, eu que volto e meia faço previsão do tempo e logo ela aparece no final da tarde, que é tradicional, né? Aqui em Belém, obrigado Edson, boas férias para você, bom retorno também para a nossa Record depois das férias. E a gente segue com mais informações a respeito da previsão do tempo para as demais regiões do Estado. Na região sudoeste terá tempo estável, céu com poucas nuvens, sem indicativo de chuva na região centro-sul da região. Em Novo Progresso, temperatura máxima de 36 graus e mínima de 20. No Nordeste, pela manhã, céu parcialmente nublado a nublado. Tarde e noite, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas. Em São Miguel do Guamá, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 24. No Sudeste Paraense, condições de tempo instável, variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada entre o período da tarde e noite na parte norte. Para as demais áreas, céu claro a parcialmente nublado no decorrer do dia e noite. Em Parauapé, mais máxima de 35 e mínima de 20 graus. Na região sudoeste, muito calor, mesmo com o tempo nublado e encoberto pela manhã e a tarde. A noite, tempo nublado, mas sem chuva. Em Jacareacanga, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Atenção, quer se graduar sem pagar muito? Amanda Pereira volta e traz esse recado. E quatro homens arrombaram uma casa para roubar e fizeram a família refém no bairro do Jurunas, aqui em Belém. A quadrilha já tinha tentado entrar em outras residências da mesma rua. E foi preso pela polícia civil, homem acusado de participação na morte de um guarda municipal. O crime aconteceu no mês de março, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma facção criminosa. Estava escondido em Cametá. É isso aí. Olha, o Fala Pará desta sexta-feira termina por aqui. Fique agora com o Fala Brasil. Um bom dia para você, um excelente fim de semana. Aproveite bem a sua sexta-feira. Até a próxima.